Música Rumo à excelência, esta é a jornada que a Autona empreende há 90 anos, transformando o aço em soluções para o desenvolvimento. Música Pelo seu espírito inovador, a Autona é reconhecida como uma das melhores empresas do mundo no setor de fundição e usinagem em aço. Música Localizada em Blumenau, Santa Catarina, a Autona é privilegiada pelo espírito empreendedor e trabalho de seus colaboradores e administradores. Música Sua história de sucesso deve-se ao engenheiro alemão Paul Werner. Empreendedor que ousou inovar. A Autona, fundada em 8 de março de 1924, tornou-se em poucos anos uma referência da fundição no Brasil. Foi a primeira fundição de Santa Catarina. Embora distoasse o perfil industrial da cidade, apoiado na indústria têxtil, manteve a tradição local de atuar na vanguarda tecnológica e produzir com refinamento. Música Hoje, a Autona ocupa uma área de 120 mil metros quadrados, sendo 35 mil de área construída. Com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, a produção é estruturada em núcleos de peças repetitivas e sob encomendas, atendendo a demanda dos clientes. O setor de usinagem garante peças usinadas de até 10 toneladas. A Autona está presente em projetos dos mais variados segmentos, em mais de 30 países. Suas peças são destinadas aos setores de dragagem, máquinas e equipamentos para construção e mineração, transporte pesado, geração de energia hidráulica, térmica e nuclear, mineração, naval, petróleo e gás, além de químico e petroquímico. Para atender as necessidades dos clientes, investe na capacitação permanente dos seus colaboradores, inovação tecnológica e atualização constante do seu parque fabril. A preocupação com o futuro, no entanto, não visa apenas resultados econômicos e financeiros. A empresa continua comprometida com a evolução dos seus indicadores sociais e ambientais para garantir perenidade. O que prevalece são os princípios e valores humanos tradicionais. Sempre na vanguarda, a Autona busca ser socialmente responsável. A Autona foi a primeira fundição de aço do mundo a receber a Certificação Internacional SA-8000, reconhecimento por ser uma empresa socialmente responsável. Desde 1994, quando recebeu a primeira certificação pela Qualidade e Processos Fabris, a Autona já coleciona qualificações, como a ISO 9001, BVC, ISO TS 16949, Lloyds Register, Germaniker Lloyd, Diversen, DNV, SA-8000, ISO 14001, em implementação, SCEP Caterpillar, ABS, BV Marine. Para a Autona, são fatores fundamentais à inovação e melhorias de processos. Em busca de maior competitividade, a empresa adecou custos e fortaleceu o relacionamento com o mercado. O foco foi a excelência no atendimento aos clientes. Metodologias consagradas como Kaizen e Seis Sigma já estão consolidadas na sua gestão. Investimentos sociais expressivos garantem aos seus colaboradores a melhor assistência médica e odontológica, plano de saúde, transporte, programa de estágios e segurança. Os colaboradores também contam com refeições balanceadas, elaboradas por profissionais certificados. Ser uma empresa sustentável. Esse é o foco da Autona. A empresa orienta suas ações por meio do seu sistema de gestão ambiental e desenvolve projetos que visam a conscientização dos colaboradores e da comunidade para a preservação do meio ambiente. Para a Autona, o conceito de empresa sustentável significa a integração dos aspectos social, ambiental e econômico. O maior desafio da empresa continuará sendo a construção de um modelo empresarial inspirador, no qual todos possam viver a experiência de uma missão muito maior do que o trabalho em si e seus resultados. Autona. Talentos gerando soluções. autonome, autonome, desce forções. Autonome, autonome. Atom ор and Lif Kommunion. Autonome, autonome. Autonome. Autonome, autonome. Obrigado.